Olá, o vídeo de hoje é sobre um exame oftalmológico que a gente faz em todas as consultas e ele serve para diversos tipos de concurso e também se você está pensando em renovar a sua habilitação. Você sabe que exame é esse? Fica aqui que eu vou te contar já já. Esse exame se chama acuidade visual. E Arthur, o que é acuidade visual? Nada mais é do que a medida da visão de cada indivíduo. Para você ter uma ideia, quando você faz a sua prova no Detran, o que diz se você vai precisar de óculos ou não para dirigir é a sua acuidade visual. Se você tem uma acuidade visual melhor do que 20 e 30, você não precisa de óculos. Se você tem uma acuidade visual pior do que 20 e 30, aí você tem que colocar os seus óculos para você refazer o exame e mostrar que você está enxergando melhor do que 20 e 30. O exame de acuidade visual, que é a medida da visão, ele é feito um olho separado do outro. Ela não é feita com os dois olhos abertos. Muita gente, às vezes, não sabe que enxerga mal de um olho porque nunca fez esse simples teste de trocar e averiguar o quanto está enxergando com o olho e comparando com o outro. Então, a acuidade visual é feita separadamente do olho direito e do olho esquerdo, para a gente saber se algum olho tem baixa divisão ou não. E o que é 20 e 30, 20 e 20, 20 e 25? Na verdade, isso aí são as medidas que a gente usa, é a tabela padronizada, que a gente usa na grande maioria dos casos, para averiguar qual é a acuidade visual do paciente. E o que é esse 20 e 20, esse 20 e 30, esse 20 e 40 que a gente usa para fazer essa medida da acuidade visual? O primeiro 20 é sempre o que o paciente está vendo. E o segundo é o padrão, é o que a gente usa como referência de uma pessoa normal. Então, vamos tentar analisar para você entender. 20 e 20, o que uma pessoa normal vê a 20 pés, o padrão também vê a 20 pés. Então, está ok, está normal. Quando a gente passa para 20, 40, o que o paciente está vendo a 20 pés, ou seja, a uma distância de 6 metros, uma pessoa normal vê a 40, vê a 12. Então, na verdade, o que esse paciente está vendo é pior, porque uma pessoa normal vê uma distância mais longa do que ele. Então, ele está vendo uma letra maior, ele está tendo uma baixa divisão. Atualmente, diversos concursos utilizam a acuidade visual como um processo de seleção, principalmente nas carreiras militares. Então, se você nunca fez a acuidade visual, se você não sabe qual é a sua acuidade visual, é bom estar na hora de você fazer uma consulta oftalmológica, procurar o seu oftalmologista para saber se você é 20 e 20, 20 e 30 ou, às vezes, 20 e 15. O 20 e 15 é aquela pessoa que enxerga um pouquinho mais do que a média. A explicação que eu dei, o que o paciente vê a 20 pés, uma pessoa normal vê a 15, vê mais de perto. Então, o paciente está vendo mais de longe do que o normal, do que uma pessoa normal. Então, ele tem uma visão um pouquinho a mais do que a média. Então, se você sabe se você é 20 e 20, 20 e 30, 20 e 15, quem sabe, me conta aqui embaixo nos comentários. Me diz aí, tá bom? Um abraço, até lá!